Olá, seja bem-vindo ao Cozinha Bocolecular. Hoje é dia de gastronomia molecular aqui no canal e nós vamos ensinar você a fazer um delicioso molho de mostarda com mel. Só que esse é um molho diferente porque ele é sólido. E, André, eu notei que você não está usando o seu jaleco hoje. Eu perdi o jaleco, isso aqui foi a coisa mais parecida que eu encontrei. Só que isso é um roupão de banho, cara. É. Você vai usar isso no vídeo hoje? Vou. Então tá. E para preparar essa iguaria da culinária Bocó Molecular, nós vamos usar a técnica da gelificação, que usa... Gelo. Não, André, ela usa agar-agar para fazer coisas com gelatina. E então, para fazer essa receita, nós vamos utilizar 4 colheres de mostarda amarela, 4 colheres de mel, um recipiente com água, um copo com óleo de soja gelado, uma colher de chá de agar-agar, e um conta-gotas. Essa é uma receita muito bacana para acompanhar aí os seus lanches. Pode ser usada com batata frita, dá para colocar em carne e até salada, ou mesmo no seu sanduíche. E para fazer, é bem fácil. Nós vamos misturar a mostarda, o mel, o agar-agar, e duas colheres de sopa de água no fogo, até dissolver bem. Enquanto estiver morninho, a gente vai pegar essa mistura e vai gotejar um copo de óleo gelado. Se você preferir, também pode usar azeite de oliva, óleo de canola ou de semente de girassol. O importante é que seja mesmo um óleo vegetal. Ele vai ajudar a dar um gostinho aqui no nosso molho, e também é importante que ele esteja gelado para acelerar o processo da gelificação e formar as bolinhas. Depois de 5 minutos, é só tirar do óleo e colocar na água. Quanto mais alto for o copo que você usar para colocar o óleo, e mais gelado tiver o óleo, melhor as bolinhas vão se solidificar antes de chegar no fundo e elas não vão grudar. Se for muito baixinho, elas vão acabar ficando grudadinhas, assim vai ficar meio esquisito. E uma dica importante, se você tem o conta-gotas de tupi, é só você colocar de molho numa água quente que já resolve. E aí então é só servir o nosso caviar de pobre, também pode ser chamado, né, André, essa receita aqui. A gente escolheu aqui batata frita para acompanhar, mas você pode escolher o acompanhamento que você quiser, porque esse molho vai bem com qualquer coisa, como a gente já falou. Ficou bem gostoso e o André aqui, que não gosta de mel, ele misturado com a mostarda aqui, foi aprovado, né, André? Então você pode fazer na sua casa sem medo, que dá um gostinho bem legal, assim, para os seus aperitivos, para os seus lanches aí. Vale a pena fazer e é divertido, né, porque é uma técnica bem molecular mesmo, né? Essa foi a nossa receita molecular maluca de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu gostei. Comenta aí embaixo, porque a gente já vai começar. Se você não é inscrito aqui no canal, também se inscreva, né? E é isso aí. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Nós vamos ensinar você a fazer uma deliciosa. É um delicioso. É masculino. Dê. A gente vai pegar o conta-gotas e vai gotejar essa mistura num copo de água gelado. Copo de óleo. Beleza. Uhul! Não, ficou bom. Ficou bem explicado. Não comenta ele igual. Se eu não me pergunto, né? Silêncio. Silêncio. É importante que ele esteja gelado, porque aí ele vai acelerar a gelificação. Acelerar? Se eu for errado, não dá pra usar isso, não. E se depois do seu conta-gotas entupir, porque... E se quando... E se o seu conta-gotas... Eu acho que ela se parte o que você fala. Depois de cinco minutos, eu só coloco... Depois de cinco minutos, é só tirar da água e colocar no molho. E se o conta-gotas entupir, é só eu colocar numa aguacuim. Ficou bem gostoso. E o André, mesmo não gostando aqui de mel, ele misturado com a mostarda, ele acabou comendo. Já acabou aqui com a papota de batata, já acabou quase com a receita, quase não deu pra mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau.